Gafanhota lenda, tá na área seguinte, gurizada, vídeo de hoje aqui é mais um react E dessa vez, cara, vamos tá reagindo lá ao novo rap lá do TK Raps, que é Rap do Saitama, Soko, não é 100% sério, é 1000% sério TK Raps, então, mano, vai tá brutal, vocês sabem a voz do TK, é foda, tipo, é agressivo Tô tentando imitar, mas deixa quieto Então, galera, sem mais enrolação, só vai 3, 2, 1, e TK Raps Só vai Eu sempre quis me tornar um herói, mas agora eu me tornei forte demais Não importa o que eu enfrente, eu não sinto mais nada Me tornei forte a fundo de ser invencível Não existe criatura do meu nível Alimentei o meu desejo de vencer O treinamento que fazia foi o que me fez fortalecer No passado meus olhos perderam a vida Tive a força do corpo desenvolvida Com os anos que eu pude perceber Tudo mais eu treinava, mais forte eu podia ser Do que adianta ser tão forte Se ninguém consegue me enfrentar Minha força se tornou tamanha Que com o soco todos vocês terminam Feira, use tudo contra mim Feira E se não seja seu fim Mais forte do que eu sei que não existe ninguém Meu nome é Saitama, eu sou o One Forte Man Just One Just One Forte Man Just One Just One Forte Man Não preciso de esforço Derrota os inimigos com a feira, só um soco Just One Just One Forte Man Just One Just One Forte Man Meu poder prevalece acima do nível Deus e acima do Rank S Ganhando força perde muitos sentimentos O tempo todo eu me sinto entediado Luto, não sinto medo Há muito tempo eu não sei o que é luta de verdade No passado muito eu treinei O que mesmo me tornei herói Título que hoje conquistei Just One Forte Man Me tornei a própria evolução Topo da cadeia alimentar Pra você eu sou execução Partirei montanhas com a pressão do soco Salvarrei aqueles que fazem socorro Destruirei aqueles que se acham demais Alguém aqui fora do não existirá chamar Just One Just One Forte Man Just One Just One Forte Man Não preciso de esforço Derrota os inimigos com a feira, só um soco Just One Just One Forte Man Just One Just One Forte Man Meu poder prevalece acima do nível Deus e acima do Rank S Just One 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 Quem é que pode decidir o meu limite? Esse limite é meu esforço, quem decide? Até os fracos podem ser vão gloriar Mas esse uma ameaça é meu nome e não grito Eu descoço a cabeça do mal A vitória se tornou normal Eu me sinto vacio por dentro Me perdendo nos meus pensamentos Soco destrutivo que fará o céu se abrir Montanhas se partirão quando a pressão do afluir A terra estremeceu foi quando você percebeu Não existe oponente Uma sorte sou eu Just One Just One Forte Man Eu acho que essa foi uma referência Eu me engano Não preciso de esforço Erra dos inimigos com a pena Só um salto Just One Just One Just One Just One Just One Just One Forte Man Meu poder prevalece acima do nível Deus e acima do Rank S Just One Se você não é escasso Se você não é escasso Yo E eu sou J Vai se grata E lá está em mim Eu sou o TK E esse é meu canal Se você gostou Se inscreva na moral Se você gostou Se você gostou Só para poder fortalecer Porque é o canal do TK Não funciona sem você Ha Mas então rapaziada Esse foi o rap do Saitama Do Just One Pants Man Cara Achei muito Muito legal Se eu não me engano Essa bitch eu já escutei em algum lugar Não lembro de onde Cara Não sei Eu sei que é bem familiar para mim Mas seguinte Achei que o rap ficou bem bacana Só uma coisa que me incomodou um pouco Não que ficou ruim Ficou ok Não ficou bom Mas ficou ok O que seria isso? A parte que ele tentou dar uma melodizada Que ele fez mais parado Essa parte Tá ligado? Tenho certeza que ele já sacou Do rap ali Mas Eu acho que não ficou tão bacana Tipo assim Ficou Ficou ok Não ficou ruim Ou algo do tipo Mas Sei lá Deu uma quebra rítmica Meio estranha Ficou bom Mas não ficou Me deu isso Tá ligado? Mas de resto Ficou sensacional De verdade Edição fantástica Beat tá animal E cara Ficou muito bacana De verdade E mano Ver essas cenas Do Saitama Do One Punch Man 1 Na primeira temporada Me dá até saudade de ver Se pá Eu quero ver se eu vejo De novo Porque né Vocês sabem a minha opinião Já Saitama O One Punch Man Segunda temporada Não vou ficar falando Aqui também não Já vai ficar puto Já tá enjoado De tanto que eu reclamo Mas galera É isso Se você curtiu Deixa o like Se inscreve no canal Um forte abraço A todos vocês Tudo de melhor Sempre então Tchau